Namastê, Biti! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E eu tô muito bem sempre! Obrigado por perguntar! E você tá afim de conhecer um pouco dos Padres Peladões? Vamos começar! Pois é! Um calendário com Padres Luz tá causando a maior polêmica agora! Mas e aí uma coisa que eu não entendi, porque pelo que eu pesquisei pela internet Parece que já tem vários calendários de anos anteriores com Padres Luz Mas também não ficou claro pra mim se esses Padres são Padres de verdade ou se são modelos Quer dizer, tem muito disso que me diz e não dá pra entender Mas recentemente, quer dizer, agora no ano de 2014 Eu não sei se você vai estar assistindo isso no ano de 2100 Não sei, mas recentemente, quer dizer, agora, na época que eu tô gravando esse vídeo E ó, tá vendo? Uma associação acabou de publicar um calendário com fotos de Padres Ortodoxos Ou seja, religiosos Eu não tive acesso ao calendário, mas dá pra ver uma foto ou outra E os Padres são super modelos, são super sarados Eu acho que pra ter um corpo como esse o Padre não consegue fazer o serviço dele como Padre Deve viver 24 horas dentro de uma academia malhando e só comendo proteína Porque os Padres têm um corpo que, olha, não dá pra acreditar Como é que conseguiu ficar tão saradão desse jeito? Não tem nenhum tipo de preconceito aqui não, tá? Olha, cada um faz o que quer da sua vida E eu acho que só pelo fato de ele ser Padre o cara não tem que virar um barango Muito pelo contrário, a pessoa tem que se cuidar, né? Porque a pessoa tem uma vida E eu sempre disse isso Eu acredito que o corpo é a morada da nossa alma Isso aqui é a nossa casa E a gente ocupa essa carcaça toda Então a gente tem que estar sempre bem Não só pelo lado emocional, pelo lado físico e por um monte de coisa Então, por que não estar sempre bem, sempre bem cuidado Pensando na saúde também, não é? Mas vamos voltar, Emerson Porque você tem mania de ficar fugindo do assunto E eu nem tomei meu remedinho Corta, abafa Esse polêmico calendário foi lançado na Romênia E todas essas fotos que ilustram cada mês do ano de 2015 Porque, claro, o calendário é pro próximo ano Segundo agências de notícia ANSA Que eu não sei onde também que é isso São de padres da igreja ortodoxa russa Rússia Rúss Rússia, ou seja, da Rússia Eita Eita Todos esses homens, eles aparecem nus Mas eu não sei se tem no frontal Tá? Não vi, não vi as fotos Deve ter sempre alguma coisa cobrindo, né? Não ia fazer sentido ficar vendo salsicha de padre, né? Tu tem um limite As fotos foram tiradas nas igrejas do sul da Rússia A publicação é da Orthodox Calendar Que é uma associação que defende os direitos homossexuais Aí, ó, tá vendo? E aqui fala que essa mesma associação Já lançou calendários no ano de 2013 e 2014 Então a pergunta é Por que só agora tá causando tanta polêmica? Deixa os padres ficarem peladão mesmo Eles tão querendo mostrar o Foréves Por que não? Mas também, ó Senta lá, né, Cláudia? Vamos Como diz aí no Brasil, né? Eita, Giovana Forninho caiu Né? Ó Tem teu limite, né? Eu acho, como eu falei Que as pessoas têm que se cuidar Elas podem fazer o que elas quiserem da vida dela Mas a gente tem que dar o exemplo Eu não consigo entender Padre ficando peladão Pra vender calendário Pra ajudar uma instituição Pra mim tudo tem limite Se o cara quer ser narcisista Ele que seja Mas a gente tem que dar o respeito em algumas coisas Eu não tô falando que quem faz isso não se dá o respeito Muito pelo contrário Mas eu acho que a gente tem que saber Algumas normas e condutas da sociedade Se você é um padre Não faz sentido você ficar desfilando peladão Mesmo que você esplangaria fundos Você vai tá fazendo com que as pessoas que te seguem Se sintam incomodadas É a forma que eu penso Eu não tô falando que isso é uma verdade absoluta Até porque eu não sou o dono da verdade Mas é a forma que eu penso Tudo nessa vida a gente tem que se dar o respeito Eu, por exemplo Eu não sou padre Se eu quiser ficar pelado aqui mostrando foreves Mostrando pingulim Mostrando a salsicha Eu posso Mas eu não faço isso por uma questão de respeito Então você consegue ver metade pelada E por que eu tô assim? Primeiro porque estar assim Pelado Condiz com o teor do vídeo E segundo porque tá um calor insuportável Aqui na Austrália E a Emerson volta Gente do céu Eu tô de novo falando coisa que não tem nada a ver Vorta O valor do calendário Se a gente for converter para reais Dá um montante de 40 reais E o objetivo com o calendário É criar a primeira organização global Contra a homofobia Na religião ortodoxa Mas que bobeira, né? Até porque eu acho que muita mulher vai comprar esse troço aqui, né? Porque a mulher gosta de ver homem bonito e pelado e não gosta? Mesmo que não fale, mas gosta Então você acha que só alguém que vai comprar isso aqui? Esquisito isso Segundo essa mesma agência de notícia, a ANSA Eles apuraram que para alguns padres ortodoxos As uniões do mesmo sexo não são um sinal de apocalipse Ou seja, esses padres já estão nos tempos atuais Mas é uma coisa muito esquisita Porque padre não pode nem casar com mulher Então imagina agora um padre casando com um homem Não faz sentido nenhum, né? Ah, mas também vamos deixar claro Apesar de tudo Essa igreja não tem nenhum tipo de ligação com o Vaticano Então eles têm alguns tipos de pensamentos De moral De moral ou de morais? De moral, vou dizer assim Diferentes do que se pratica lá na Itália, né? Lá no Vaticano Essa mesma imprensa que apurou tudo isso Disse que as pessoas responsáveis por esse calendário Eles são passíveis de punição Principalmente na Rússia Por quê? Porque em junho do ano de 2014 O presidente russo Vladimir Putin Vladimir Putin Olha esse nome Putin Que sugere, né? Abafa Ele promulgou uma lei que proíbe a divulgação De material promocional homossexual Ou homoafetivo É tudo a mesma coisa, né? Tudo faria no mesmo saco Esquisita essa notícia, né? Mas olha, cada um tem a liberdade pra comprar ou pra não comprar Eu já falei Eu acho que isso é um pouco de sinal de falta de respeito E falando da mesma coisa Pesquisando aqui pela internet Eu descobri Que o Vaticano já lançou também Calendário com jovens padres Gatos e sedutores É Fala que desde o ano de 2003 O Vaticano faz esse tipo de coisa Mas, ó, não tem nada a ver com o padre peladão Com o padre mostrando forex, tá? Então, o que o Vaticano faz? Lança um calendário também Que promove informações sobre a Santa Fé para a população E jamais Jamé, never, nunca Instigar desejos pecaminosos Jamé Então, o que eles fazem? Eles lançam nesses calendários Algumas fotos de padres gatos Como eles falam Mas é tudo de batina Então você só vê o rosto Então você fala Ah, o cara é bonito O cara não é bonito Depende de você É isso então Então, pelo que você pode ver Parece que o assunto padre Tá pegando fogo nos dias de hoje Sempre teve pegando fogo, né? Porque isso já é antigo Mas parece que agora As pessoas estão falando mais do que nunca Por quê? Será que você acha que as pessoas Perderam um pouco A noção do que é correto Ou não? Você acha que vale a pena Como esses padres ortodoxos Lá da Rússia Lá daquela Daquele local lá todo Aparecer pelado? Tá valendo? Ou você acha que as pessoas Têm que estar mais comportadas E tá só mostrando o rosto? Ou será que é tudo a mesma coisa? Eu não sei Você me diz aí O que você acha dessa notícia Eu só sei que eu acho Muito estranho Muito esquisito Imagina se logo logo Então vão começar também Lançar algumas coisas Com freiras peladonas Porque qual é a próxima etapa? Se já tem pra homem Cadê pra mulher? Ué Por que que Só homem aparece pelado E por que não mulher? As coisas estão sendo invertidas Agora aí, hein? Que exploração é essa, hein? Vamos combinar Bom, é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência Não esqueça de avaliar o vídeo Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreta Você já sabe, né? Que avaliar é daquela coisa nada toda Se gostou, se não gostou E você sabe o que fazer Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bicho Tchau 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 Tchau